Música Buenas, está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje o Galpão recebe a participação de uma nova cantora e um artista consagrado no cenário da música regional do Estado. Euclides Fagundes Neto é a intérprete de um dos clássicos do cancioneiro gaúcho. De Bagri Fagundes e Nico Fagundes cantam alegre etense. Tu já sabes de quem estou falando, certo? É o cantor e compositor e apresentador de TV Neto Fagundes, ele apresenta músicas de seu novo disco, O Pago em Cada Canção, e fala de sua trajetória nos festivais nativistas. Natural de Ajuricaba, na região das Missões, a jovem cantora Mariana Marques mostra canções do seu primeiro CD. E é com Mariana Marques e grupo que começamos o Galpão Nativo de hoje. Quando o balcão cheio de risos e da boa velha riscada, Açuda e palha e o fumo numa estupa de mangata, Coirada, muita cachaça e alguma rosca encaipada. O rádio que se desmancha num tangaço de cartel, Peça de chita floreada, reina o parga da pastel, E um gato velho brasino que é a cuscada da quartel. O lixo beira na estrada, na solidão da campanha, Onde o índio solitário afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores, onde o andejo sem rumo, Busca na canha e no fundo, marcar saudades de amores. Morada dos cruzadores, onde o andejo sem rumo, Lá fora tá a vá que sobe, Cá dentro o trago que desce, Água ela dá oito baixos, Mas canta até o que não conhece, O truco bem engorilhado, mesmo em segunda, amanhece. Ninguém passa sem chegar, E o bolicho beira a estrada, E o bolicheiro a larife tem a cara preparada, Às vezes sua livreta cobra que não comprou nada. Do lixo beira na estrada, na solidão da campanha, Onde o índio solitário afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores, onde o andejo sem rumo, Busca na canha e no fundo, matar saudades de amores. Busca na canha e no fundo, matar saudades de amores. Busca na canha e no fundo, matar saudades de amores. Bem-vinda, Mariana Marques e o grupo Algalpão Nativo. Bom dia, Cachoeira. É um prazer poder estar aqui hoje no Galpão Nativo, Trazendo um pouquinho da minha música, E daquilo que eu trago de berço. Mariana, tu cita como influência artística, Como Sena Irmaicá, Neu Guarani, Tereza Parodi, Antônio Tarragorros, Ramon Adjala. Qual é a importância desses artistas, Na tua formação musical? Bom, a minha trilha musical começou desde muito pequena. Eu tinha três anos quando cantava pelos palcos dos CTGs, Enraizada nessa cultura missioneira, Que é de onde eu venho, Da querida Juri Caba. Então, Sena Irmaicá, É uma influência tão maravilhosa, Um dos nossos quatro troncos missioneiros, Falando dele agora, Com esse cancioneiro maravilhoso, Que a gente retrata nessas canções do disco que estão vindo. Então, eu fico muito feliz em poder ter esta carga, Tão grande, de grandes nomes, Que influenciaram no meu trabalho. Esse teu novo disco tem a produção do Luiz Carlos Borges, E uma surpresa para nós, Eu não sabia que ele vinha, Que ele está aqui, E a gente vai convidar ele para vir sentar aqui com a gente, E fazer uma música contigo. Borges. Vamos escutar essa música e depois prozemos mais um pouco. Depois prozemos bastante. Isso? Vamos cantar. Vamos lá. Viva, viva, veio a enchente, Que o Uruguai transbordou, Vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora, Pros rumos do Uruguai, Vou levando na minha balsa, Cedro, Antigo e Cagerana. Quando chegar em São Borja, Tão pulo a santo comé, Só pra ver as correntinhas, E pra bailar um Tiamamé. E pra bailar um Tiamamé. Viva, viva, veio a enchente, O Uruguai transbordou, Vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Que ninguém descobriu. E antes chegar ao salto grande, Me despeço deste mundo, Rezo a Deus e ação me quer, E sopro a bolsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe, Chega a salto na Argentina, Mas duvido é que se escape, O olhar das correntinhas. Viva, 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 veio a enchente, O Uruguai transbordou, Vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, E vou rever maravilhas, Maravilhas que ninguém descobriu. Que maravilha, Tchê! Mariana, como é que é ter o Luiz Carlos Borges, ter produtor do disco? Conta pra gente. Além de um grande artista, Músico, compositor, Que é Luiz Carlos Borges, É um grande amigo meu, E da minha família. E eu fico muito honrada, Em ter no início da minha carreira, Da minha produção musical, Este grande nome, Que é o Luiz Carlos Borges. Obrigado. Borges, agora a pergunta é pra ti. Como é que é, Fazer essa produção de uma garota, Começando com, Quer dizer, Começando não, Começou lá com 3 anos de idade, Mas lançando, Se lançando nesse mundo, Mais profissionalmente. Bom, Cachoeira, A minha vida tem sido um pouco disso, Junto à minha música, Que caminha há mais de 50 anos, De agrupamentos, De reunir pessoas, De descobrir cantores, Instrumentistas. Às vezes a gente tem a oportunidade De acompanhar a Lolar um pouco mais. Às vezes só encontra, Reconhece, Conta pra alguém, Avisa um radialista, Algum, Cachoeira da televisão, Pra que aproveite De ter uma revelação, Assim, No seu programa. Mas, Na maioria das vezes, Que a gente tem a oportunidade De continuar, Atendendo, Digamos, De perto, O trabalho, O crescimento de uma pessoa, É realmente gratificante. Eu me sinto orgulhoso disso aí. E como é que está, Essa produção, Já está gravado, Como é que foi escolher repertório, Conta o total pra gente. Como ela já te comentou, Ela tem essa influência muito forte, Dos missioneiros, E da música de fronteira, Na divisa com a Argentina, Paraguai, Algumas Guaranias, Algumas polcas paraguaias também. E muito de perto, Como ela já disse, Do Senair Maicá, Do Noel Guarani, Do Pedro Hortaça, Um pouco do Borges também, No seu repertório, Que acompanha, Como ela disse, Desde três anos, Pelo CTGs, Cantando nos bailes, E agora, Levando a série profissionalmente. Então, Não está difícil Produzir o trabalho dela. A gente só tem preparado E adequado, Digamos, O seu trabalho vocal, Às canções que a gente decidiu, Desse repertório. Inclusive, Com acompanhamento De uma mestre em canto, Que é a professora Lígia Mota. Borges, Te agradeço. Obrigado, Cacheta. Eu que agradeço. Brilhante participação Aqui no Galpão Nativo. Te agradecer. E vamos tocar ficha Com esse pessoal aqui. Com certeza. Segurizada boa, Esses músicos maravilhosos. Sem eles, A Mariana não cantaria tanto. Isso aí. Está bem. Obrigado, Cacheta. Sorte aí, Mariana. E tu, Além de excelente cantora, Ainda faz uma gaita, Toca uma gaita de oito baixo. É isso, né? É isso, Meu querido amigo Cachoeira. E como uma boa missioneira, Nós vamos tocar uma raiz missioneira aqui. Então, vamos lá. Dê música. A Coucha. Vamos lá. 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 para ti? Bom, o Enarte foi aquilo também, o palco que me deu o amparo para eu crescer como cantora em toda a minha trajetória, né? Porque vem do CTGs, então como eu venho desta base de pequenininha cantando, o Enarte era o algo máximo que uma cantora podia chegar, né? Dentro dos palcos do CTGs. E o Enarte, sim, tem uma importância muito grande na minha carreira, na minha formação como cantora. Maravilha. Vamos escutar mais música? Vamos escutar mais música. Então vamos lá. Música 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 Mas hein, Mariana, um acompanhamento, assim, de luxo, né? Dessa gurizada tocando, assim, desse jeito, né? Também fica bom, incômodo para cantar, né? Nossa, se fica. Eu gostaria que tu apresentasse para a gente esse pessoal aqui. Com certeza, essa turma maravilhosa de músicos e de amigos também, né? Porque a gente forma uma família quando a gente vai para a estrada. Legal. Aqui do meu lado, Yuri Menezes, missioneiro, Lucas Araújo e Jonathan Dalmonte. Esse trio que me acompanha, que faz parte das gravações do CD também, e que são grandes músicos, como dá para ver aqui, né? Que torna a canção muito mais bonita, com certeza. Bueno, gostaria de te agradecer, tu e aos músicos que te acompanham, por essa participação aqui no Galpão Nativo. Eu que agradeço, Cachoeira. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, mostrar um pouquinho do meu trabalho para os telespectadores também, que é o que eu amo fazer, né? Que é cantar. Então eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite. E é isso, seguimos com a música. Maravilha. Queria pedir para vocês mais uma canção, então. Vamos lá. Maravilha. 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 Amém. 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 Luiz Gonzaga, pra te ver, se tu fores a São Luiz Gonzaga, me chama, me chama, me chama, me chama, amém. A voz dos ancestrais, do povo avanherê, ecoa pela pampa, se levanta na garganta, o som dos sapucais, o sangue vai ferver. Amém. No grito dessa chama, que chama, que chama, que chama, amém. A lua soberana vem a bailar e traz a tona, o solo da guitarra, o ronco da cordiona. A música que manda, faz a vida se acender. No grito dessa chama, que chama, que chama, que chama, amém. Amém. No grito dessa chama, que chama, que chama, que chama, amém. A lua soberana vem a bailar e traz a tona, o solo da guitarra, o solo da guitarra, e o ronco da cordiona. Amém. A música que manda, faz a vida se acender. Amém. No grito dessa chama, que chama, que chama, que chama, amém. No grito dessa chama, que chama, que chama, amém. No grito dessa chama, que chama, que chama, que chama, amém. Amém. Bem-vindo, Neto Fagundes, ao Galpão Nativo. Prazer em te receber aqui na TVR. Olha, Cachor, é um prazer muito grande estar aqui, falando de um disco novo, mostrando uma nova canção, uma canção de um paulista, muito nosso amigo, de muitas e muitas jornadas, que é o Jean Garfunkel, uma figura que nos emociona, porque ele é um homem da música total, assim, né, anda pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, carregando o seu estilo de tocar a música popular brasileira. Mas também rendeu essa homenagem aí a São Luís Gonzaga, um chamomê maravilhoso do Jean Garfunkel. Neto, tu tá lançando teu sétimo disco individual, O Pago em Cada Canção. Composições de Jaime Caetano Brown, Mauro Moraes, Jerônimo Jardim, Telmo de Lima Freitas, o Jean Garfunkel, que a gente já falou, Jacaré, nos conta tudo sobre esse disco. Olha, é um disco que, ele tem a mão muito importante do Paulinho Fagundes, do meu irmão, né, que me cobrou um pouco disso. Pô, Neto, tá na hora de fazer um disco individual, pegar essas tuas coisas antigas, as tuas influências, que na verdade muitas delas são nossas influências, porque nós somos de uma mesma geração que chegou, já bebendo numa fonte tão importante dos poetas, né. Eu acho que nós, cantores, necessitamos muito de quem escreve o que a gente vai cantar, né. Então, as palavras, elas tomam forma na maneira da gente cantar, mas a gente necessita delas pra fazer chegar no coração das pessoas. Eu acho que esse time aí é um time que mexeu sempre muito com o meu coração, principalmente essa música missioneira, essa alma missioneira do Senair, do Jaime Caetano Brown, né, do Thelmo Freitas, das idas ao Festival da Barranca, de conviver com essas pessoas tão importantes, o Sérgio Jacaré aí, o Borges, né. Todos são pessoas que a gente admira muito, então quando eu consegui juntar todos eles no mesmo disco, com o trabalho musical feito pelo Paulinho, que convidou junto comigo figuras de uma nova geração, de uma nova safra, como o Luciano Maia na Acordiona, como o Rodrigo Maia no Baixo Acústico, o Ricardo Arenalte, que já trabalha conosco também nos Fagundes, fazendo uma percussão, o Ernesto foi convidado, porque tinha a tia careira do tio Euclides, tinha que ter o melhor bombo legueiro da América Latina, estava aqui em casa, né. Então, convidar o meu mano Ernesto Fagundes, que é sempre um prazer fazer música com ele desde criança. E com esse disco, tu ganhou o prêmio Açorianos. Ganhou Açorianos de melhor cantor. E agora tu está nessa divulgação, né, pelo Estado, pelo Brasil, pelo mundo. Como é que está sendo divulgar esse trabalho? Olha, Cachoeira, é um momento que ele desgasta por um lado, porque a gente tem que correr para chegar ao disco, poder estar aqui contigo conversando, mostrando o disco, vai nos programas importantes de televisão, de rádio, divulgar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa carinhosa, de orgulho, de poder mostrar um novo trabalho. Eu acho que essa síntese de músicas que tem aí dentro me faz ir para a estrada, porque tem uma geração inteira que talvez ainda não conheça a importância que tem um Jaime Caetano Brown, a importância que tem o Jacaré para todos nós, de poder ver uma nova safra aí, como o Mauro, que é um cara que eu cantei bastante nos festivais, junto com o Talo, junto com esse pessoal que deu essa base para a gente. Então, é realmente maravilhoso poder estar fazendo uma parte que eu gosto muito, que eu nunca deixei de fazer, que é música, que é estar levando o disco, que é estar mostrando e cantando com o disco. Legal. E agora, mais uma música, então. O que tem aí para a gente fazer na ordem? Moço, irmão, companheiro e paisano. É uma parceria com o poeta Luiz Coronel, também uma das nossas referências, Cachoeira, no tempo dos festivais, com os Galdêncio Sete Luas, Leontina das Dores, o poeta Luiz Coronel me entregou esse verso e eu liguei para eles agora. Olha, poeta, está aí uma parceria que para mim é das mais importantes. Vamos lá. Moço, se tenho sede, não fico olhando as nuvens à espera da chuva. Cavo um poço e bebo a água nas mãos. Irmão, se tenho fome, não fico a rondar os celeiros. Vou à luta, dou mãos ao arado e me alimento dos frutos que nascem do chão. Companheiro, se tenho protestos, não esmoreço. Digo logo que quero no palco, na praça, para ser verdadeiro. Pai, santo, se amo, não me retiro aos suspiros. Abro os meus braços, afago, mordo e proclamo a beleza de quem amo. Eu bebo a água nas mãos como os frutos que planto Digo o que penso, digo o que penso E a quem amo, amo tanto Eu bebo a água nas mãos como os frutos que planto Digo o que penso, digo o que penso E a quem amo, amo tanto Neto, vamos falar um pouco dos festivais Começar a perguntar qual foi a importância para ti Eu sei que, para ti, para nós, para nossa geração, os festivais foram muito importantes Para ti, qual foi a importância dos festivais? Olha, Cachoeira, eu tenho certeza que os festivais me deram uma base muito importante Porque as músicas mais conhecidas que eu tenho, elas são dos festivais O Canto Alegre Têncio, Origens, ou seja, o Tchamameceiro, Louco por Tchamamé Sabe, quase todas as músicas que as pessoas me reconhecem, elas nasceram num festival de música Então eu acho que ele tem a base mais importante para mim Eu acho tão importante a história dos festivais Que eu estou começando a armazenar para fazer um documentário Exatamente para 2015 agora Contando um pouco de cada uma dessas canções Porque exatamente como elas têm uma importância Eu cheguei, a primeira música que eu saí de Alegrete para cantar Foi O Escravo de Saladeiro Que foi na Califórnia de 81, né? Que ganhou o Mário Barbará Ou seja, eu cheguei ali, eu estava rodeado de todos os ídolos Eu já tinha te ouvido cantar lá o Lições da Terra num ano anterior Ou seja, já gostava do teu trabalho Gostava dessa canção épica, assim, de escutar Coro Cru, Colorada Essas músicas que me tocavam muito Me fizeram respeitar figuras como o Luiz Eugênio cantando, o Roda Canto Então coisas marcantes que ficavam assim na nossa memória E eu procurava fazer isso, procurava dar continuidade E poder estar junto nessa época já contigo ali, né? Claro Curtindo e respeitando já esses cantores aí Tá, bueno Vamos ler mais música, então Pode ser? Pode ser Tum 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 Tom tum 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 Ai, essa milonga aqui se alonga em mim Me deu um olho rápido e comprido pra te olhar assim Te ver ouvi nos trilhos de onde o mundo vem Destrambelhado e louco o trem a transformar os troços Ai, essa milonga um milongo tem Quando milongueiro curo a alma de alguém Que sem ser milongas canto o que convém Palavra por palavra é tudo que eu acho Milongue tá minha, o que é que tu tens? E que poder me prende a linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias e me sinto bem Pois faz meu coração gordão marcar o teu compasso Onde vi estrelas nuas era ganas quase iguais a ti Era um rancho ou um país a nossa cama nos confins do chuí Eram línguas brasileira e casteliana de sabor Numa festa tão bonita e tão profana Quanto o carnaval Eram homens e fuzis violando as rosas Violentando a luz Eram menos que as manhas maravilhosas Que a paixão que a paixão produz A ti era um rancho ou um país a nossa cama nos confins do chuí Eram línguas brasileira e casteliana de sabor Igual uma festa tão bonita e tão profana Quanto o carnaval Quem sabia que o sabia Sabia no morro para cantar Quem sabia no morro para cantar Sabia que sabia Sabia que sabia Só era do morro para cantar Sabia no 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 morro para cantar A CIDADE NO BRASIL Fiz essa milonga pra hora do mate, pra hora da charla, pra hora do abate Fiz essa milonga ao cair da tarde, pois o sol já não arde tanto no longo Se escuta um violeiro ou um milongueiro, um Darcy Fagundes, um Jane Caetano É a hora do mate que junta os pais sanos, que encilharam nuvens, mas seguem cantando Janelas abertas num rancho rural, e o verso campeiro já foge pra estrada Procissão sagrada dos rádios de pilha, reunindo a família pro mate Nas rédeas, parceiro, exporei o cavalo, e adentro dos ranchos nem cusco melate Só erva da buena para o arremate Levanta o volume, que é hora do mate É hora do mate É hora do mate É hora do mate Levanta o volume, que é hora do mate 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 Levanta o volume, que é hora do mate Que bonito Essa música tu compôs Para o teu irmão Ernesto Fagundes Uma encomenda do meu irmão Ernesto Mas foi para o programa? Foi para o programa É porque o Ernesto estava Iniciando um programa na Rádio Rural E ele me ligou e disse Estou começando um programa na Rádio Rural Mas não tenho ainda uma cortina Uma música Quem sabe a gente não tenta Uma música que identifique O teu programa Aí que eu pensei no que isso representaria Do Radinho de Pilha Lá na infância a gente ouvia os avós Escutando umas novelas de rádio Mas escutava os programas Fiz essa milonga para a hora do mate Para a hora da charla Que era ele conversando no fim da tarde Para a hora do abate Fiz essa milonga ao cair da tarde Que era o horário do programa Pois o sol já não arde tanto no lombo Então contando uma história Da gente ligada ao rádio Porque a nossa família é muito do rádio É letra tua Letra e música minha Bom, e aliás O trabalho com a família Com o Paulinho Com o Bagri Com o Nico Com o Ernesto É um... Vocês têm os Fagundes Os Fagundes Como é que a tua família Se transformou Nesse caldeirão musical Ele, na verdade A música vem muito do encontro Do meu pai com a minha mãe Porque os Vila Verde E os Fagundes Quando se encontravam lá em Alegrete O pai dos Fagundes É o mais ligado à instrumental também Porque o pai toca gaita Toca violão E canta E compõe Então o pai É o cara que Que reunia a gente Para escutar A boa música latino-americana O pai adora Rancheira mexicana E os meus tios Tocavam Bandoneon Pandeiro Faziam festa Assim no Parreiral Do tio Nico Do outro Nico Nico Mora E aquelas coisas de família Olha, cara Eu sou um cara muito agradecido A minha família Por isso que eu Que eu sempre Procuro Tê-los perto de mim Porque eu Eu gosto muito De estar junto com o meu pai Fazer música com ele Eu faço Desde criança, né Então aquela coisa Da carreira do artista Ah, minha família Nunca me apoiou Nossa Muito ao contrário Ao contrário A cidade Ah, minha cidade Nunca me deu força Pô, nossa cidade Sempre deu total apoio Então tem umas coisas Que a gente quebra um pouco Então você vê Que tem o apoio Dessa cidade Do Alegrete E tem a música Que eu nem vou pedir Para te fazer Porque não é necessário Só vamos citá-la O canto alegretense Que eu citei No começo do programa Que é uma música Que está no mundo É porque a gente conseguiu Sair do Alegrete Para morar em Porto Alegre E andar pelo mundo Mas essa música Nos deixou Com aquele cordão umbilical Eternizado, né A gente está lá dentro Da cidade ainda Cantando os lugares Da cidade As imagens da cidade E a gente é muito grato Ao Alegrete, sabe A gente recebeu sempre Desde o início Assim, muita gente Na época não era fácil Tu gravar uma música Para mandar para um festival A gente não tinha como Gravar lá em casa Então eu sempre recordo Do Vicente Brum Que foi o cara Que nos emprestou O equipamento Se tem um cara Que pode dizer assim Olha, esses caras Só existem por minha causa É o Vicente Brum Porque ele gravou Nós a primeira vez Mas não era o gravadorzinho Do banheiro Para pegar o eco Não, ele já tinha Um equipamento bom Na casa dele E aí foi para a segunda Tertúlia Tem uma curiosidade O canto alegretense Que ele foi apresentado Na Camperiada Em Alegrete A primeira vez E aí dali Ele foi para a Tertúlia Foi para a Semana Crioula De Bagé e tal Mas eram festivais Que não eram oficiais Eram mostras E aí depois Competitivamente A gente foi para Santa Maria Onde a gente também Já se conhecia Já se conhecia Eu acho que tu Já estava morando Em Santa Maria Nessa época Da segunda Tertúlia Então Eu me recordo mais De vocês ali Ensaiando já Na terceira Tertúlia Ainda lá no Clube Cacheral Eu acho era um clube Ali do centro Clube comercial No lado do cinema Onde acontecia Já com o pianista também Que estava lá Justamente Então É muito bacana relembrar Esses momentos Porque esses momentos São a nossa história Né Cachoeira É verdade Então é muito bom Estar contando um pouco disso aí Tá bom Vamos com outra música O que a gente tem aí Na tua lista Eu não sou De me entregar Não sou de me entregar Teltu Saldanha E Neto Fagundes Essa música Não sou de me entregar É uma homenagem Para o tio Nico E foi feita Pelo Elton Por mim e pelo Elton Porque o Elton Também é uma figura Que nem sobrinho Do tio Nico Ele é um cara Muito próximo Do tio Nico E eu estava Com a ideia De prestar essa homenagem Fazer um clipe No dia do aniversário dele E tal E aí eu fui para casa E me faltou uma parte Eu sentia sempre falta De uma parte Que eu não conseguia complementar Aí eu disse O cara é o Elton Aí eu peguei o carro Fui lá na casa do Elton Em cinco minutos O Elton Remendou essa letra Rapidamente Assim E disse Cara Está aqui Já está aqui Vamos fazer essa coisa andar Então era uma música Inédita Tomara que eu não esqueça Que vamos tentar fazer direto Em homenagem Em homenagem para Antônio Augusto Fagundes Não sou de me entregar Porque esse é galo Desvio as pedras Pelo caminho Sou um rio Em busca Daquele mar Sou tronco forte Que não se verga Dou sombra E frutos Para quem chegar Seja num verso Seja num livro Seja na história Ou seja a cavalo Vai um gaúcho Cheio de orgulho Levanto e monto Depois do piá-lo Não temo a morte Sou pião da vida Se tem ferida Logo me curo Enxergo tudo Mesmo no escuro Vim do futuro Sou de outro tempo A cara ao vento Esse é meu pedido Sou conhecido Por meus segredos Acordo cedo Servo meu mate Vou pro combate Não tenho medo Não sou de me entregar Assim no mais Assim no mais Sou cavaleiro Não sou de guerra Eu sou da paz Não sou de me entregar Assim no mais Assim no mais Sou cavaleiro Sou cavaleiro Não sou de guerra Eu sou da paz No fio da daga Ninguém me apaga Antes da hora A minha amada Me reconhece Pelo timido Das minhas esporas Porque ela sabe Porque ela sabe Que eu sempre volto Que eu sou um taura No corredor E ela me espera Pra primavera Do nosso amor Não sou de me entregar Assim no mais Assim no mais Sou cavaleiro Não sou de guerra Eu sou da paz Não sou de me entregar Assim no mais Assim no mais Sou cavaleiro Sou cavaleiro Não sou de guerra Eu sou da paz Que bonito Bueno, Xê Eu sei que o teu projeto Futuro Aliás Só pra falar É desse disco aqui Que tu tá na divulgação Enfim Mandando Mandando ver Por esse mundo afora Esse trabalho Tens mais alguma coisa Que tu tá planejando Olha, o ano de 2015 Ele é um ano importante Pra gente Porque Tá saindo um filme Dos Fagundes A gente vai lançar O DVD Que foi gravado No auditório Araújo Viana E ao mesmo tempo Tem esse projeto Do filme Porque a gente fez Uma viagem até a Argentina Fomos lá Ao festival do Tchamame Lá em Corrientes Com a Tereza Parodi E isso virou Um documentário Da saída até lá O Tio Nico Falando dos lugares Dos pontos e tal O Tio Nico Foi junto conosco até lá E ao mesmo tempo Tem esse projeto Dessa criação Do documentário Sobre os festivais A minha participação Dentro dos festivais Mas Os projetos Continuam aí Continuam apresentando O Galpão Crioulo Continuam Fazendo show Com os Fagundes Apresentando eventos Então é uma correria Cachoeira Mas ao mesmo tempo A gente faz aquilo Que a gente gosta A gente se propôs A fazer isso E é bom Estar aí com espaço E agradecer Do coração A oportunidade De estar aqui contigo No Galpão Nativo Na TVE Num lugar que eu Comecei a minha vida De televisão Na TVE Junto com a Maria Luisa Benites Ela abriu um espaço Para eu ser Uma espécie de um repórter Então esse estúdio aqui Reencontrando um monte De amigos aqui Então é um orgulho Estar aqui contigo No teu programa Que é um espaço Tão importante Para a nossa cultura Precisamos de muito mais Espaços ainda Para a gente ter na televisão Neto, tremenda alegria Te receber aqui Eu queria te agradecer Imensamente Tu estar aqui Num Galpão Nativo Com a gente Aqui na TVE Muito feliz Muito feliz de estar contigo A gente encerra o programa Com Neto Fagundes E já marcamos Novo encontro No Galpão Nativo Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul O Galpão É o universo E a cultura É regional Um baita abraço E até a volta Toque de cordiona Água na cambona Chimarrão, fandango E vaneirão no pé Quem já me conhece Sabe o meu sotaque Eu sou do Rio Grande Eu quero arrastar pé Se puxo do fôlego Toque brasileiro Não penso em dinheiro Quero animação Um sorriso franco Paga minha conta Quando me dou conta Eu tô num vaneirão Eu tô, eu tô Tô no vaneirão Eu tô, eu tô Tô no vaneirão Eu tô, eu tô Eu tô no vaneirão Desses de levanta poeira No fandango de galpão Eu tô, eu tô Tô no vaneirão Eu tô, eu tô Tô no vaneirão Eu tô, eu tô Eu tô no vaneirão Desses de levanta poeira No fandango de galpão Quando eu vou pra estrada Pra levar meu canto Nem me causei espanto Tudo que eu vivi Pra quem ama a vida De viver cantando Eu vivo tocando Desde que nasci Quando eu vou pra estrada pra levar meu canto Nem me causei espanto tudo que eu vivi Pra quem ama a vida deve viver cantando Eu vivo tocando, então ajuda aí Eu tô, eu tô, tô no valeirão Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô no valeirão Desses de levanta-poeira no fã Eu tô, eu tô, eu tô Tô no valeirão Eu tô, eu tô, eu tô Tô no valeirão Eu tô, eu tô Eu tô no valeirão Desses de levanta-poeira no fã Budei galpão Churrasco e bom chimarrão Vanango, trago e mulher É disso que o véio gosta É isso que o véio quer Churrasco e bom chimarrão Vanango, trago e mulher É disso que o véio gosta É isso que o véio quer Toca o fôlei da cordiona Não deixa o baile parar Puxa o fôlei da cordiona Não deixa o baile parar Puxa o fôlei da cordiona Não deixa o baile parar Não deixa o baile parar Não deixa o baile parar Puxa o fôlei da cordiona, não deixa o baile parar Puxa o fôlei da cordiona, não deixa o baile parar Não deixa o baile parar Cachoeira!